E aí, galera, tudo bem? Eu sou a Mari, vou explicar um pouquinho pra vocês sobre o CSC, que é a iniciativa da Headhook do Creative Soccer Challenge, onde várias faculdades do Paraná são convidadas a criar equipes criativas pra desenvolver um time de futebol pra sua faculdade. E daí, nessas equipes, você vai criar o nome, o brasão, o hino, o uniforme, tudo. Vai divulgar o time, e daí o melhor time de cada faculdade é selecionado pra ter o uniforme produzido. A gente junta uma galera e vai jogar o jogo mesmo com as melhores equipes das outras faculdades. E o mais legal dessa oportunidade é que você tem a chance de entrar em contato com várias pessoas que vão estar no mercado junto com você, além das pessoas que já estão no mercado atualmente, porque cada semana a gente tem uma palestra de direção de arte, redação, planejamento, social mídia pra ajudar a gente a desenvolver o melhor trabalho possível. E essas palestras acontecem na própria Headhook. E é uma chance muito legal de poder produzir, porque a gente gosta do que faz. E ter contato com outras faculdades, com outras equipes, ver o que tem por aí das outras pessoas que elas estão produzindo. E os vencedores, além de ganharem troféus da competição, também recebem a oportunidade de estágio. Então, é uma ótima oportunidade pra você já se inserir no mercado. E acho que é isso. Qualquer dúvida, estamos aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?